Obrigado Matula. O Superior Tribunal de Justiça entende que quem compra um imóvel assume automaticamente a dívida com o condomínio. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Uma empresa vendeu um imóvel que tinha dívidas de condomínio. O comprador, além de não pagar várias prestações, também continuou sem pagar o condomínio. A empresa que vendeu, entrou na justiça e conseguiu retomar o imóvel. Depois, foi novamente ao tribunal querendo que o comprador pagasse a dívida do condomínio desde 1997, antes da venda. Ou seja, queria que o comprador arcasse com a parte do débito que não era dele, mas sim da própria empresa. Para o relator do caso aqui no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, o vendedor não pode ser responsabilizado por dívidas de condomínio depois da venda do imóvel. Mas, no caso específico, a construtora voltou a ser proprietária do bem, ou seja, assumiu também as dívidas do condomínio, inclusive o débito na época anterior à venda. O ministro considerou o comportamento da construtora reprovável, porque ela agiu da mesma forma como as sete clientes que haviam comprado imóveis no mesmo condomínio. A construtora, mesmo sabendo dessa dívida, jamais interveio no processo e fez assim outros sete processos. Então, restou configurada uma má fé processual, uma falta de probidade dessa construtora. E ela deixou o processo de cobrança da taxa de condomínio escorrer até que o imóvel fosse penhorado e levado a leilão. Para só então tentar alegar que o seu imóvel não poderia ser atingido, porque ela não fazia parte daquele processo. Legenda Adriana Zanotto